O ar, o ar bem alto ou sem parar, talvez vazaria a minha dor. Queria ter asas pra honrar, bem instante pra honrar de tudo que em minha vida passou. Um novo começo, mas estou ferido nessa guerra, me disseram que não vou chegar, que a minha alma nunca ao céu chegar. É grande o vazio que eu estou, a todo momento a minha dor me faz imaginar que é o dia da canção que eu vou cantar. É sutil e flor, meu Senhor, a ponte agora o meu amor. Queria ter asas pra honrar, bem instante pra honrar de tudo que em minha vida passou. Queria ter asas pra honrar, bem instante pra honrar de tudo que em minha vida passou. Queria ter asas pra honrar, bem instante pra honrar de tudo que em minha vida passou. Queria ter asas pra honrar, bem instante pra honrar de tudo que em minha vida passou. Queria ter asas pra honrar, bem instante pra honrar de tudo que em minha vida passou. Queria ter asas pra honrar, bem instante pra honrar de tudo que em minha vida passou. Aleluia! We both! Glória a Deus! Aleluia! Sobria! Aleluia! Eu mando na justiça, mando na verdade não Eu calo o inferno para ouvir tua canção Que um glória dá um glória vem na comunhão E toca, toca, agora toca o que eu ia dar Samuel, eu vim aqui e sem nada na mão Já tô todo mundo pra te anunciar uma visão É tempo de você cantar, ninguém vai impedir Com a tua alma vai voltar a chover Tua linguagem é um fogo que vai queimar O inimigo e a tribo do que ele animar E vem e vai convidar Aleluia, rei! Aleluia, rei! Glória, rei! Glória! A felicidade que tá aqui, meu pai, a mesmo lar Eu vou te cantar, eu vou te cantar Eu não te cuideço, mas Deus se te informou Falou pra mim que o teu medo agora chegou Você vai reinar, a boca pra deixar não mais era se alinhar Jogar espinhos para machucar os teus pés Mas tô contigo, vou dar as almas que eu não há Acredita, acredita, é tempo de cantar É tempo de cantar Aleluia, Jesus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Fala, Senhor! Aleluia! Aleluia! Hoje eu vou cessar a tua prova De madrugada eu vi você me perguntar Meu Deus, quando é que eu irei cantar? Tantas promessas me fez, mas nada aconteceu Espera um pouco, eu não minto, eu sou o teu Deus Eu vou, eu vou, eu vou chegar E quando eu chegar, o inferno vai fechar Eu vou estar em patera em todas as nações Eu tô contigo, eu tô contigo Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Vem da paz Vem da violação, Senhor Mas eu já me sinto enviado de Deus Há um aumento divino de mim, carinho Mas há um aumento que está na presença do todo porém Verdade, Deus Faz o que quer Fazer daquilo que o Senhor mostra Revolucidar na tua vida, a tua esposa Fora o nome do Senhor Deus manda eu dizer estas palavras Amém, Deus Amém, Deus Amém Aleluia Amém, Deus Amém.